Pão natural de fibras, é isso aí, super fácil de fazer. Fica uma delícia e bem macio. E essa é a receita de hoje. Então, deu vontade de comer pão? Vamos lá, então, fazer o nosso. Bem, meus amores, essa receita é super fácil, tá? Poucos ingredientes, é isso aqui que eu tô te mostrando, ele fica maravilhoso. Eu tô usando aqui farelo de aveia, tá? Mas você pode fazer com aveia se quiser. Dá certo, Elis? Dá certo sim, tá bom? Então, com aveia também fica bem gostoso. Mas, algo mais natureba, procura lá na casa de produtos naturais, comprar um quilo. Não, é caro, gente. É bom pra saúde, né? É muito bom. Mas, como eu falei, quem não tem cão, caça com gato, como sempre a minha mãe dizia. Então, vai na aveia mesmo. Vou usar aqui 200 gramas. Vou usar 200 ml de leite de coco. Porém, você pode usar o natural. Vou usar aquele de vidrinho, tá? Fiz essa receita aqui, vocês viram essa receita que eu botei no canal, gente? É muito deliciosa e bem fácil. Então, aqui, ó, já coloquei três ovos, uma pitadinha de sal e um pouquinho de limão. Vamos dar uma batidinha aqui com o fuê? Enquanto isso, já deixa aquele super like pra eles e compartilha nas suas redes sociais. É isso aí, meus amores. Vamos sair da farinha branca? Né? Então, muito glúten dentro da gente, no nosso intestino, não faz nada bem. Vocês veem que eu faço, eu faço vez em quando uma receita com trigo. E evito trigo de farinha branca, né? Eu como, sim, trigo de farinha branca, mas muito raramente. Se for uma vez no mês, é muito. Então, aqui, ó, já colocamos o farelo. Agora, já vamos colocar aqui o leite de coco. É bem fácil, gente, essa receita. Não tem segredo. E esses pãezinhos, eu tenho feito mesmo, é com o fermento pra bolo. Eu não vejo diferença. Eu faço, sai do mesmo jeito, muito bom. Tá, tem a sua diferença, é claro. Mas, em termos de fazer um pão ou um bolo, dá no mesmo. Então, aqui, eu resolvi colocar só 100 ml de leite de coco, tá? Porque eu tô preparando apenas 200 gramas de farelo de aveia. Senão, ia ficar, né, muito fino. Tá bom? Esse óleo de coco que eu tô usando, gente, ele tem bem óleo, tá? Dá pra se ver. Então, assim, se o teu não tiver, assim, tu não vê ele um tão bom, tenha óleo lá do... Esses do mercado, coloca aí pra ficar, não ficar muito seco, um pouquinho de óleo de coco, tá? Ó, ou manteiga. Eu colocaria uma colher de sopa, né? Entendeu? Esse aqui, ó, porque você vê, ó, ele é bem oleosozinho, esse leite de coco. Então, ele não fica tão seco, ele fica ótimo, tá? Esse ponto, também, tu podes provar, né? Podes colocar algum tipo de óleo essencial que tu queiras, dá um saborzinho. Às vezes eu coloco, às vezes não. Esse daí eu não coloquei, tá? Ó, deu baixinho mesmo, é tipo dois dedinhos no fundo da forma e é só colocar 15 minutos no forno. Já estava prontinho, gente, ó. Então, deu vontade de comer aquele pãozinho? Nada de farinha branca. Faz um pãozinho desse rapidinho, né? Isso aí eu fiz para um café da manhã e ficou maciozinho, bem gostoso, dentro de 15 minutinhos. Muito rápido e fica tudo de bom, uma delícia. Então, gostou desse pão maravilhoso? Então, nada de pão. Faça seu pão integral, seu pão caseiro, saudável. Beijão, tchau, tchau.